Olha só você, olha só você, que pena, você não quis ouvir, você não quis saber, se esse é uma outra, que pena, que pena, que pena. Hoje eu vou sempre estar sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu coração já tem um novo amor, você não pode fazer o que quiser, hoje eu vou fora, o amor que eu tive, o sonho que sonhei, o que isso não te faz? Eu sou eu quem não te quer, o amor que eu tive, o sonho que sonhei, o que você não te quer, o que você não te quer, o que você não te quer, o que você não te quer?